Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães, e agora nós vamos falar sobre motivos para ter um cão. Na última live que fizemos aqui no canal, eu pedi para as pessoas comentarem lá no nosso grupo do Facebook quais eram os motivos para a gente ter um cachorro, e elas deixaram os comentários. E o vídeo veio a partir disso. Esse é um vídeo colaborativo com a participação de vocês. Se você ainda não participa do nosso grupo lá no Facebook, o link está aí na descrição. Já aproveita, deixa o seu like aí, conheça também o blog, também está na descrição o link, e compartilha esse vídeo com seus amigos. Agora, vamos aos motivos de ter um cachorro. A primeira delas é da Bruna Munhoz. Ela tem um canal chamado Vaidosa e Feminina. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. O link está aí na descrição. E ela falou o seguinte, Por que não tem ninguém para te receber com tanto amor, mesmo que você saia por apenas 15 minutos de casa para ir na padaria? Isso é verdade. A gente sabe que todas as vezes que a gente volta, os cachorrinhos querem brincar com a gente ali, querem matar a saudade da gente. Eles não têm a mesma noção de tempo que a gente, por isso eles acabam tendo essa euforia. O Erisdan Maciel, que está sempre participando aqui nos vídeos com a gente, falou o seguinte, Por que não existe melhor amigo do que um cachorro? Ele vai estar sempre ao seu lado. Aquele filme maravilhoso, sempre ao seu lado, retrata muito disso. Um cão vai sempre te acompanhar e estar com você em todos os momentos. O Lucas Sackler faz o seguinte comentário, Ele é nosso amigo. Tira a gente do tédio, brinca e te ama. Às vezes é verdade, você está em casa sem nada para fazer, aí o cachorro vem, traz a bolinha, você já começa a brincar com ele, joga a bolinha, pega o petisco, e ali seu dia vai passando e você fica mais tranquilo e feliz também. O Sandro Júnior disse, Não existe quem te ame mais do que o seu cachorro. O amor dos cães, ele é genuíno, ele com certeza te ama como um líder, e ele adora estar com você. Cuide bem dele por isso. O Wanderson deixou vários comentários, eu vou ler alguns deles aqui. Você nunca vai estar sozinho, isso é verdade, ele vai estar sempre do seu lado. Eu estou gravando e o Sandro está deitadinho ali. O cachorro faz bem para o coração, isso é verdade. Ele te faz fazer exercício, o que é bom para o coração, e também te faz dar carinho e receber carinho, o que é muito bom para você. Segundo o Wanderson, eles também melhoram o nosso humor. Às vezes você chega em casa cansado, naquele dia de trabalho, ou na escola, ou qualquer coisa assim, e o seu cachorro vem logo brincar, não quer saber de problemas, e te deixa feliz. E o veterinário do Wanderson falou o seguinte, Eles nos ensinam a ser melhores pessoas. Vocês concordam com isso? Deixa aí nos comentários a sua resposta. E o último comentário do Wanderson é que você fica mais responsável. E isso é verdade, você passa a cuidar mais do seu cachorro, a cuidar da hora da alimentação, do banho, da água, dos brinquedos, e passa a ter uma responsabilidade com ele. O Lucas também deixou outros comentários, por exemplo esse. Eles são fofos. Isso já é um ótimo motivo para você ter um cachorro em casa. Ele é uma fofura, você pode brincar, jogar ele para cima, para baixo, puxar o rabo dele com cuidado, para não machucá-lo. Segundo o Lucas, eles também são engraçados. Posso afirmar que sim. Às vezes você não está esperando, de repente o cachorro cai de uma posição diferente, ele está lambendo a pata de outro jeito, pega a bolinha de um jeito engraçado, sempre você vai dar uma risada com ele. E para fechar, a Liliquinha disse, ter um cão torna o ser humano melhor e mais feliz. Eu acho que essa afirmação resume todas as outras, e é uma verdade. Ter um cachorro te faz uma pessoa melhor, te faz uma pessoa feliz. E vocês aí, concordam? Qual o motivo que vocês têm para ter um cachorro? Quais os seus 5 motivos para ter um cachorro? Eu quero ver no comentário aí, os motivos de vocês, hein? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, compartilha esse vídeo, participa do nosso grupo lá no Facebook, e também você pode me seguir no Snapchat, no Instagram, e curtir a nossa fanpage. Você já visitou o nosso blog? Tem muita coisa legal lá também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.